292 pneus e um destino. Esse foi o nome escolhido por nós para essa supercarga transportada em chão mineiro pela rodovia Fernão Dias. Nas duas carretas, vai um transformador elétrico que está a caminho do porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Para que esse conjunto circule pela rodovia, é necessário seguir uma série de procedimentos. Primeiramente, a gente tem toda uma preocupação com a segurança. O transformador, é lógico que a gente precisa de ter um cuidado especial com ele, mas a segurança dos demais usuários é o que é o mais importante para a gente. Essa operação vai muito além da viagem. Antes de a gente iniciar o processo do carregamento, nós temos um projeto de engenharia para fazer o carregamento. Essa carreta, por ser modular, é toda montada para fazer esse tipo de transporte. Nós estamos, desde a semana passada, já cuidando dos detalhes, informando os usuários, tomando todas as precauções ali para que a gente minimize um pouco os impactos que o nosso trabalho causa aos demais usuários. A gente sabe que a rodovia é pulsante, nós não podemos parar a rodovia. Então, a gente tem essa preocupação de pontos estratégicos, a gente fazer a parada para aliviar o trânsito, para que a gente não interferir muito na vida dos demais usuários. É necessário uma escolta especial, além de estudos e laudos que garantam a segurança de quem divide espaço com esse veículo na estrada. Aqui o procedimento vai ser o seguinte, nós estamos no quilômetro 900, na Praça de Pedágio, no município de Cambuí, para cá estamos na pista sentido São Paulo. Essa carreta vai precisar ir no lado contrário para poder passar por um canteiro de obras ali, É, isso já foi bem planejado com a equipe, nós vamos adentrar a via contrária por poucos quilômetros, mas já está tudo bem planejado e não vai haver problema nenhum. E como o trânsito agora está um pouco intenso, eu acho que vai dar tudo certo. Mas o importante é a gente deixar até um recado, é muita paciência para os motoristas, manter sempre a distância de segurança, que é importante, evitar o celular por uma distração. Então a gente mantém-se uma cápsula de segurança, com viatura sinalizando, com apoio da autopista, e até o momento, sem transtorno nenhum, e estamos todos de parabéns. Paciência, atenção redobrada, que vai passar rápido, a gente está aqui para evitar o menos impacto possível. Enquanto isso, a equipe do Vanderlei faz aquele pente fino no conjunto. Nada pode dar errado. Positivo, inspetor, vamos dar início ao transporte, ok? Positivo, bora. E o comboio já começa a sair aqui na Praça de Pedágio, em Cambuí, nas Minas Gerais, sentido Bragança Paulista, no interior do estado de São Paulo. Essa carreta vai no sentido contrário da rodovia Fernão Dias, por conta de uma obra que está sendo realizada na pista sentido São Paulo. E isso, claro, vai exigir uma mobilização completa. O tráfego vai ter que ser paralisado nos dois sentidos, tudo para que essa carreta deslize bonito pelo tapete preto da Fernão Dias. E nós, claro, vamos acompanhar cada um dos detalhes, e você vai acompanhando essa reportagem para lá de qualificada a partir de agora. O conjunto ocupa as duas faixas e o acostamento da via. Por onde passa, chama a atenção. A viagem é lenta, e para liberar o trânsito na rodovia, são feitas paradas pontuais entre 10 e 20 quilômetros. Uma dessas paradas aconteceu em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal, em Itapeva. Aproveitamos para conversar com a turma que toca o conjunto. Sempre bom, né, parceiro? Depois de duas horas de tocada, dá aquela esticada no cambito, aquela mexida no esqueleto, sempre ajuda, né, Robertinho? Sempre ajuda, ajuda a gente, né? Mesmo rodando aí a 10, 12 quilômetros por hora, tem que fazer uma paradinha, né? Tem que fazer para descansar e fluir o trânsito um pouco aí. É muita responsabilidade aqui, né? É igual um time de futebol, tem que ter um sincronismo, né? A equipe aí, o pessoal tem que estar alinhado, os três, para poder sair o serviço bem feito. Se eu quiser um dia, ser motorista de uma carga indivisível, o que eu tenho que fazer? Conta para mim. Você tira a categoria aí, faz o curso de carga indivisível hoje, né? E muitos anos em cima disso aí, para aprender, para tocar aí esse equipamento aí. Você, cada dia, você está aprendendo. Aqui é com o pessoal, com a turma aí, com o pessoal aqui. Aqui nós é uma equipe, e toda a equipe aqui, ela faz parte desse serviço aqui. Pega muito, muitas vezes, a saudade da família, né, cara? Que não tem como você largar o caminho e poder voltar para casa, né? É, saudade da família, dos filhos, né? Dos filhos pequenos. A gente que tem filhos pequenos aí, sente muita falta da família. Amor, Arthur, estou com saudade de vocês. Um beijo, te amo. Os três cargueiros que puxam o comboio são um capítulo à parte nessa história. O 4160 é um dos mais potentes em operação no país. Ele é um cavalo mecânico 8x8 que transporta até 500 toneladas. Está equipado com motor V8 de 16 litros, com 598 cavalos de potência. Tem torque de 2.800 Nm. Pessoal, a gente vê ali que nós estamos com três caminhões aí puxando a composição. E o trabalho que você tem aqui atrás auxilia demais o trabalho da turma do trecho, viu, gente? Que aquele monte de alavanca que ele tem ali operando no dia a dia é justamente para você fazer a altura, fazer o controle do balanço da carga quando você está entrando numa curva ou passando numa depressão, por exemplo, né? É, com certeza. A gente faz a compensação dela, né? Quando a curva é para a esquerda, a gente tem que compensar ela, senão ela acaba até tombando, né? Aí tem que fazer certinho, senão o serviço nosso é jogado fora, né? Tem que conferir tudo, né? Pistão de direção, motobomba, tudo... Tem que estar tudo verificado, né? Para nós começar o trabalho, senão não vai, né? Você tem que ter um olho danado, né, cara? Uma atenção danada. Ver qual que é a velocidade, olhar a pista, mexer na alavanca. Tem que ter atenção 100% do trabalho todo, não dá para vacilar. É, a gente trabalha assim, olhando logo a visibilidade da frente, né? A gente tem que ver logo à frente para depois fazer o movimento da carreta aqui, né? O suma dá um tchauzinho para a turma quando a gente fica pra lá, passa. E esses camaradas aí arrumando o trânsito, dá um tchauzinho para eles ou não? É, tem que ter um abraço para eles, né? É o nosso serviço, né, meu? Todo mundo tem o seu serviço, né? E esse aqui é o nosso. Um abraço para todos os caminhoneiros aí do Brasil. Tem que ter um pouquinho de paciência quando vê uma carga desse tamanho na pista, né? É, tem que ter paciência, né, meu? Senão não vai. O Denilson é o chamado ponteiro. Ele vai lá no primeiro cavalo. Só que eu reparei uma coisa, viu, Denilson? Tinha hora que você estava rodando aí, ó, livre, leve e solto, largou o cambão de lado, desgarrou da galera. Você está bravo com a turma, é isso? Não, é que o negócio aí, quando sobe, aí tem que engatar o terceiro caminhão. Porque facilita e evita de quebrar o equipamento. É só a terceira faixa ou subida comprida ou serra, entendeu? Só que não precisa de um reforço para tracionar a carga que você entra em operação, então? Porque também, quando está descendo, o primeiro caminhão que está engatado no pé, ele não pode frear. Então aí é um peso a mais para ele também, entendeu? O primeiro que está engatado no pé é o que manda na viagem, ele que faz a frenagem, ele que dá, ele que faz, só o, no caso, o segundo ajuda e o primeiro é o guia, entendeu? Aí ele vai seguindo, como se fosse uma cobra, ele vai seguindo o guia. Se eu for para a direita, eles têm que ir para a direita, se eu for para a esquerda, eles vão para a esquerda. Esse transporte aqui é o transporte que tem que ter paciência. Tem que ter muita paciência, porque você vê aí, né? Praticamente, o dia todo você vai andar 90 quilômetros, 96, foi o máximo que a gente rodou, o dia todinho. O pessoal que trafega na rodovia, eles têm que entender que o batedor não está para proteger a carga, o batedor está para proteger quem roda na rodovia, entendeu? A sua família, que você está dentro da família. Então, eu até pedia que as pessoas respeitassem mais a escolta, porque muitos jogam o caminhão em cima, jogam o carro em cima, xingam. O pessoal não tem noção, porque o batedor não está ali para preservar a vida útil da carreta, do equipamento, está para preservar a vida de quem está rodando na rodovia. Colocando até a vida dele em risco, porque se o cara perde um freio, vem e bate na escolta, entendeu? Então, isso que a pessoa tinha que ter uma noção e só isso que eu peço. Porque quando a gente percebe que tem muito trânsito, a gente já fica se preocupando. Aí já fala, ó, vamos dar uma encostada e liberar o trânsito, entendeu? Quando está com a PIF, eles que comandam, aí eles que escolhem a hora que parar. Agora, quando só tem batedor, aí a gente fala, ó, vamos dar uma paradinha, liberar 15 minutos e vamos seguir de novo. Porque a gente não tem pressa. Quem tem pressa é quem está rodando na rodovia. É, seria injusto eu querer disputar um espaço com os demais usuários, eu estando com a estrutura desse tamanho. Seria até injusto uma disputa, né? Então, a gente está compartilhando o mesmo espaço e a gente, quando a gente pode ceder o espaço, a gente cede. A gente já tem algumas restrições. A nossa autorização especial de trânsito nos permite transitar somente no período diurno. Então, eu já tenho as minhas restrições. Mesmo assim, a gente ainda abre mão do período que a gente tem para rodar em função dos demais usuários da rodovia. Legenda Adriana Zanotto